Oh Mandela, não me deixa Juro que eu vou te amar, não me deixa Se não vas ajar, oh Mandela Eu vou chorar, não me deixa Toque toque Sabias que eu te amo Mandela Disseste um dia que nunca me deixarias Mas era tudo mentira Agora eu tenho a mania de querer ficar sozinha Deixei muito por ti Sem entender estou de boa Não nega a tua falta Será que é minha culpa? Agora vou seguir a minha Tu seguis na tua vibe continua Essa vibe continua Oh Mandela, não me deixa Juro que eu vou te amar, não me deixa Se não vas ajar, oh Mandela Eu vou chorar, não me deixa Toque toque Sabias que eu te amo Mandela Sempre dizias que eu era tua rainha Eu bunglebang e Mandela Eu disse não sou perfeita Amar-te em tantas maneiras Deixei muito por ti Mandela está se passa porque Ainda tu a tentar entender Só queria saber o porquê Mandela está se passa porque Ainda estou a tentar entender Ainda estou a tentar entender O que eu fiz pra nunca mais te ver Manela 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 Mandela Oh Mandela Mandela